Hoje já é possível você ser apenas repórter e chegar no topo da carreira com reconhecimento e salário pleno. Isso não era possível quando eu iniciei na profissão. O repórter era o escalão mais baixo e você precisava acender a um cargo de chefia para ser notado profissionalmente. Eu sou um ótimo exemplo disso, estou com 72 anos de idade, volto a exercer um cargo meramente de repórter, que é um privilégio, sem precisar chefiar ninguém, sem precisar contratar nem demitir ninguém e volto à raiz do ofício. Isso é espetacular! E aí 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 E aí